É preciso eliminar da mente todo o pensamento de frivolidade, de superficialidade, porque não é difícil ser superficial. A pessoa superficial é aquela que não se compromete com nada, que arrasa, não busca profundidade no que faz e muito menos no que pensa. Fica desconectada da realidade e acaba desenvolvendo o seu gosto, os seus interesses por coisas banais, que não têm importância, que não têm seriedade. O cristão é chamado a ter seriedade nas suas relações, nos seus pensamentos. Agora, ser sério não significa ser chato. Nós, nessa mesma epístola, também somos convidados a nos alegrar. Faz bem para a gente, nós nos alegrarmos nas coisas belas que Deus fez, nas coisas belas da criação, a curtir as coisas que Deus dá para a gente. Isso faz da gente mais humanos. Então, não há um contraste entre ser sério e respeitável, mas também leve de espírito e alegre. Mas, para isso, a nossa mente precisa estar cheia destas coisas, que são honrosas. São honrosas aos olhos de Deus. E o apóstolo Paulo, ele prossegue, falando de outras virtudes, ele fala de justiça, tudo que é justo. E aqui a justiça tem um sentido daquilo que é certo, independente do resultado. Às vezes, a gente pode confundir a justiça com aquilo que traz um resultado que nos promove o conforto, o lazer, o prazer, mas não, não há nada de pragmático aqui na justiça. É uma observância da lei de Deus, um amor pela lei de Deus, obediência à lei de Deus. O justo, ele tem um compromisso com aquilo que é certo. Ele tem um compromisso com aquilo que é reto. O justo, ele não é impassível diante da injustiça, do sofrimento, da violência, da malícia. Agora mesmo, nós estamos testemunhando um conflito terrível. Na Europa, uma nação sendo invadida por outra, pessoas sendo mortas, uma guerra que agora é toda transmitida por redes sociais. Isso deveria chamar o cristão ao lamento, às lágrimas, à intercessão e à indignação com a injustiça. Nós, hoje, com muita alegria nos reunimos aqui, mas há pouco tempo nos vimos totalmente privados daquilo que nos é mais caro, que é o ajuntamento do povo de Deus para culto, para estarmos juntos. E tantos abusos foram cometidos por autoridades e ainda são em tantos lugares do mundo. Veja o Canadá, em que tantas coisas acontecem ali que atacam a dignidade das pessoas. E essas coisas todas causam uma gastura muito grande na gente, a gente fica triste com elas, porque são injustas. Portanto, o cristão é chamado a ter a justiça, aquilo que é reto, aquilo que é certo, sabendo discernir o certo do errado, o bom do mal, o bonito do feio, na sua mente, a ponto, inclusive, de expressar uma indignação que seja santa. Como João Batista fez quando um governante cometeu adultério, ainda que isso tenha lhe custado a vida. Como o apóstolo Paulo fez quando, na própria cidade de Filipos, ele foi injustamente castigado e exigiu que os seus direitos, como cidadão romano, fossem ali observados. Justiça. Essas coisas precisam estar na mente, no coração, nos lábios do cristão, mas o apóstolo Paulo segue dizendo que a pureza também deve fazer parte dos nossos pensamentos. A palavra que ele usa aqui é a palavra ragnos, que significa limpo, casto. E mais uma vez, lembra, a sociedade para a qual o apóstolo Paulo está pregando é uma sociedade que veio do paganismo e que era dominada pela sensualidade. Os cultos que aconteciam, os cultos religiosos, pagãos, que aconteciam naquelas cidades onde o apóstolo Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Europa, eles eram terríveis. As descrições que se lê nos arquivos, nos registros arqueológicos dessas religiões, é qualquer coisa assim que é muito espantosa, especialmente por causa da luxúria. Orgias aconteciam dentro dos templos. E o apóstolo Paulo, então, falava para pessoas que eram advindas daquele contexto de grande sensualidade, muitos que foram convertidos daquele meio. E ele está chamando os crentes a mortificarem a sensualidade do coração e a enxergarem uns aos outros como irmãos. filhos de Deus, gente portadora da imagem de Deus, não como objeto da sua lacívia, do seu prazer, da sua luxúria. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que não é tão diferente daquela. Pornografia, lacívia, tão presentes e tão facilmente acessíveis. Aqui na palma de minha mão, por meio de um celular, é tão fácil chegar em qualquer coisa que promova esse tipo de mentalidade. E essas coisas, elas podem facilmente dominar a mente das pessoas e têm efeitos devastadores nos relacionamentos. O apóstolo Paulo, então, chama o cristão a combater a sensualidade com a pureza, com a santidade, enchendo a mente do que é puro. Sabe uma boa maneira de fazer isso? É valorizando boas amizades. Aquelas amizades de verdade, em que a gente enxerga a pessoa não como alguém que vai promover alguma coisa para nós, mas como alguém por quem nós podemos expressar amor. Alguém em quem nós vemos a imagem do próprio Deus. Alguém em quem nós queremos ver a imagem de Cristo sendo construída. E alguém, portanto, com quem nós nos alegraremos quando estiver alegre. Que nos entristeceremos quando estiver triste. Que nós ajudaremos a levantar quando estiver caído. Aliás, nessa epístola mesmo, o apóstolo Paulo fala de seu grande amigo Epafrodito. Epafrodito. Que passagem bonita é esta? Quando ele fala da importância que esse irmão teve na sua vida, na sua trajetória. E quando ele esteve mortalmente doente, foi algo que ele pesou tanto no coração, que ele trouxe tanta tristeza, mas agora que ele se via recuperado é algo que ele trouxe tanta alegria. Amizades santas são sempre um bom antídoto para a impureza do coração. É sabermos enxergar a imagem de Deus no outro, promovermos a imagem de Deus no outro. Isso vai nos ajudar a ter pureza nos nossos pensamentos.